meu deus que isso deixa um pouco da pele aí joguinho ta só pra gente curtir ai pessoal voltamos ta triste joguinho só porque você vai eu to vai morrer nesse jogo ai meu deus oh pessoal já vamos conversar vamos ter uma DR eu e vocês que assistem o vídeo então a gente vai jogar não você vai esperar é assim eles querem nos ferrar quem é eles? o Daniel e o Doug a gente vai esperar então assim eles querem nos torturar fazendo eu jogar esse jogo não a gente quer torturar vocês vai torturar o pessoal também que vai assistir então a gente vai jogar Ocarina of Time é tipo um clássico dos jogos sim eu nunca joguei pessoal é por isso que o Diaguinho vai jogar sozinho ele nunca jogou um Zelda se eu não me engano é isso eu nunca joguei Zelda nossa porque que a gente não bota tipo um dos zeldas mais mais bem aclamados por um de todos claro não necessariamente o melhor pra muita gente é melhor mas sei lá pra mim não é mais esse jogo foi pra você qual o melhor? foi inspiração pra muitos jogos que não são zelda você não sabia entre os zeldas? já pode apertar start vou começar já não sei qual é start ai meu deus spoiler ai meu deus spoiler start pronto vá ai você vai ter que escolher o seu quem é esse nome? eu vou descer aqui quem é esse? eu vou descer aqui vai tem que escolher o nome de quem será essa save file aqui? vamos escolher o nome vai pode ser meu pode ser seu qual vai ser o nome? qual vai ser o nome? aqui vai ser o nome do posso dar uma sugestão? vai ser o nome do link mesmo? é posso dar uma sugestão? anaberto não faz um nome que seja engraçado no meio de uma frase assim uma palavra que seja engraçada no meio de uma frase deixa eu ver vamos tempo então bota qualquer nome ai vai menos joguinho danilo não vai danilo o nome legal vamos colocar naberto 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 como escrevi isso? perai bota naberto não pera tem que ser não vamos ver ah vou colocar assim perai é com estilo será que vamos nos ferrar? você que ta jogando então você escolha vai ser cox isso vai ser cox vai ser cox no aberto é mas é isso mesmo no aberto começa ai meu deus eu gosto que que é isso? esse numerozinho zero 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 é o numero de mortes que você teve no jogo é a certeza isso eu aprendi esses três corações ai só é esses três corações ai o que você tem no começo do jogo boa sorte meu deus ai meu deus já vai começar com o seu mas relaxe na vasta floresta profunda de Hyrule eu por muito tempo servi como o espirito guardião sou conhecido como a arvore de ko as crianças da floresta ou os kokiri vivem aqui comi os kokiri cada kokiri tem a sua ou seu fada guardião nossa tem um garoto que não tem uma fada essa cama parece tão background nossa que triste ele não tem uma fada ele dorme de olho aberto coitado ai meu deus ai meu deus capeta que gasto mas não tem som de ouvir das coisas ai ai meu deus Eita Tofujino O que é essa tia ai? Vixi, levaram um Link Ai meu deus Ai meu deus, que esse cara darigudo Ah não, o nariz dele é muito grande Será que ele é algo árabe? Eu conheço ele do Smash Bros Aff, ele conhece as coisas do Smash Bros Aff, você se spoilou do Smash Bros Aff, culpa do Sakurai Nave, Nave, onde você está? Ataque! Eu posso apertar agora? Ah tá, simbolozinho Pra apertar Não, Nave não Ah Nave, por favor, calhe-se Escute as minhas palavras As palavras do Árvore Deku Para com isso Você não precisa atenção na história Se acostume com a Nave Você consegue sentir O clima malvado descendendo neste plano Você foi negraçado Forças malevolentes agora Estão planejando atacar Nossa terra de Hyrule Por tanto tempo A floresta Kokiri A fonte da vida Serviu como uma barreira Protegendo o mundo externo E mantendo a ordem do mundo Você sabia que Kokiri Em coreano é elefante? Eita Verdade Antes deste tremendo poder malvado É, quer dizer, enfrente a este tremendo poder malvado O meu poder não é nada Seu fraco Parece que a hora veio Parece que a hora veio Para que o garoto sem fada comece a sua jornada Ah, ele não tem fada Que loser O jovem qual o destino é Levará-lhe para o caminho da justiça e da verdade Nave, vá Encontre seu pequeno amiguinho E guie ele para... Seu pequeno amiguinho Eu não tenho muito tempo restante Seu velho hein Voe Nave, voe O futuro, o destino da floresta Não, do mundo depende de tu Depende de tu Tá bom Pelo que eu vi Já... Meio que é um objetivo O menino tem a fadinha Opa! Quase vi suas coisas Quase vi o kit aí embaixo aí Oi gatinha Fala hello pra... Olá O que que você está fazendo com a Pedra? Ei! Ei, listen! Ei, listen! Cadê o garoto? Cadê? Ai desgraça Ai... Ai meus neurônios Olha o desenho Será que é aqui mesmo? Essas texturas Pra renderizar assim Gente... Essa imagem é... É a gente... Ei! Tá aberto! Acorda! 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 Ai não... O Tecotri quer falar com você! Tá aberto! Acorda! Que que é isso? Não, rapidão! Pera aí, ó! Você viu que a gente tem uns treme líquido nada, ó! É! A gente tem que conferir! A gente dorme com o olho aberto! Ai meu Deus! E piscando o olho ainda por cima! Ai meu Deus! Ai... Ele tá tendo uns pesadelos ainda! Ei! Ai... Qual é? Ai meu Deus! Ai meu Deus! O Tecotri pode realmente depender de um cara... De um cara preguiçoso! Pera aí gente! É... Só pra eu saber! Ela fala muito... Continua! Continue! Porque essa pessoa tá aí... Ai... Já tô vendo minha voz acabar... Ai ai ai! Isso faz parte da tortura também! Eu posso dizer que a... Eu posso dizer que a... Só uma dica! A Neve é um dos personagens mais odiados da história dos jogos! Meu Deus! Você finalmente acordou! Eu sou Neve e a fata! Ai minha voz! O Tecotri... Pediu pra eu ser seu parceiro! Pra se conhecer! Nunca mais vou sair do seu lado! Hahahaha! Ah mas vai! Ah! Passa logo! O Tecotri... Te... Invocou... Junto com o dragão branco de olhos azuis! Vamos indo! Agora! Nossa! O... Legal... É que não temos expressão né? Tipo... A fata chega do... E você... E você tem um napão! Você tem um narigão gigante! Poderoso napa! Não tem nada pra você fazer aí! Só pra te dizer! Não sei! Eu to testando os botões! Uau! Até parece... Até parece que esse fundo é uma imagem 2D! Renderizada! Vai lá! É tecnologia da Nintendo 64! Esse jogo é de quando? 98? É de 90... Acho que é 98! Não tem 6! 98! É 98 porque vai fazer 20 anos ano que vem! É... A gente... Foi tudo planejado isso! Então a gente... É... Yahoo! Oi Naberto! Naberto! Nem responde pra lá! Um menino mal educado do caramba! Então né! Então né! Eu nunca joguei! Eu to... Eu to... Eu to... Explorando no local! Tem licença! Tem uma casa! Tem uma plataforminha! Me interessa! Apertar pra cair! Precisa apertar! Se ele solta da escala! Isso! Olha o desenhinho! Que feliz! Ela também tem uma fadinha! Fala sua desgraça! Todos tem fada! É! Todos... Kokiri tem fada! Se você apertar pra cima! O amarelo pra cima! Você entra no... Na câmera em primeira pessoa! Tirando quando ta piscando aqui em cima! Que aí a Navey vai falar com você! Uau! Uma fada! Ah! Sinto que ela vai ser importantíssima! Finalmente! Uma fada veio pra você! Naberto! Naberto! Uau! Isso é demais! Eu to muito feliz pra você! Eu já esqueci a voz da vida! Agora você é um troco-kiri! Naberto! Você é um kokiri de verdade! O que que é um troco-kiri? Um troco-kiri! Um verdadeiro kokiri! Um kokiri é a raça... É a sua raça! A raça dessas pessoinhas aí! A minha raça não! Era uma raça do Naberto! Seu racista! Tá! É verdade! Árvore de te cuti sumonou! Eu te sumonou! O que? Vai lá! É uma honra falar com a árvore de eco! Eu vou esperar você aqui! Vai! Vai ver a árvore de eco! Tá bom! Hey! 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 Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Meu Deus! Fala comigo! Se você apertar pra cima você fala com a neve! Apertar pra cima? Pra cima no outro! Ou... O amarelo tá assim! Árvore de eco de invocão! Vamos falar com ele! Não! Venha comigo! É isso! Pera aí! Eu não entendi! Isso é pra você ver câmera em primeira pra investigar o local! Você vai precisar disso algumas vezes! Tá! Se você... Quando você estiver andando e você pressiona... É... B você dá umas roladas no chão! Ah! É! Você dá vendo que aparece ataque ali em cima? Opa! É que isso vai rolar! Quando eu estiver... Eita! 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 Que isso! Estava atravessando a parede! Gente! Olha esses bugs aqui! Então! O que você precisa fazer é ir lá... Vai lá pro tonelzinho onde tá lá! Eu vou daqui a pouco! Eu tô explorando! Não! Porque você vai ver o seu objetivo! Eu não quero objetivos! Eita! Opa! Eita! Que tecnologia! Olha! Você tá... Você tá de pé no vazio! Você tá de pé no vazio! Tá! É! Pra onde eu tenho que ir gente? Tem no mapa ali! Ah! Tá! Tem o mapa! Tem o mapa! Desculpa! E por que eu tô indo pra longe do mapa? E pressiona... A? Pressiona R... Esse aí de trás! É o Z! Aí você... Ou você vai... Você vai mirar nas pessoas! Ou tipo... Solta! Aquele cara malvado! Mido! Ele fez cortar a grama da casa da saia! Mido disse pra saia que ele não... Que ele faria isso pra ela gostar dele! Então eu sou aquele que tá fazendo todo o trabalho! Que safado! Você e a saia são amigos próximos! É... Então você me ajudaria a cortar a grama? Claro que não! Se vira! É... Eu vou deixar você com qualquer coisa que cair quando você estiver cortando! Então quando... Isso é uma dica pra quando você cortar planta... As vezes caem coisinhas! Eu já posso cortar? Não! Como você vai cortar? Com sua mão? Com suas unhas! Sim! Se você apertar... Com seus polígonos! Vai pra baixo! Estou indo! Não! Não! Ai! Você tá voltando pro meu lugar! Ué! Mas... Gente! Tá confuso esse mapinha! Não! A flecha é onde você saiu! Ai meu Deus! Meu Deus! Então! Se você apertar o R2 que é o Z na nossa casa! Você vai olhar pra frente direto! Tipo! Vira pra... Pra câmera! Como eu faço isso? Vira pra baixo! Olha pra câmera! Você olha pra câmera! O... Não! Meu Deus! O link! O link! O da aberto! Como sim? Pressionou pra baixo! É! Agora pressiona o Z! Entre aspas Z! Aí ó! Ó que mágico! Uou! Você pode segurar aí e também andar pros lados! É! Você vai precisar disso! Joguei! Tá! Porque agora é o mundo 3D! Ó! 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 Ele cria um puro nele, né pessoal! Tá pra ver! Ó uma árvore! As raiz! Pula essas plataformas! Yey! Ele pulou automaticamente! É! Cê ganha dinheiro quando eu pulo! Que bom! É! Cê vai precisar de dinheiro! Que bom! Eu morro! Você fica muito na água? Esse é o Mido. É o cara desgraçado. É você, senhor sem fada. Nossa. Qual são os seus negócios com o Deku Tree? Sem uma fada, você não é um homem de verdade. Eita. Eita. O quê? Você conseguiu uma fada? O que você disse? A Deku Tree te invocou? Quer falar com você? O quê? Por que ele invocaria você e não eu, o grande Mido? Isso não é divertido. Ele tem uma cara de jovem. Ele é. Eu não acredito. Você não está totalmente equipado ainda. Como você acha que vai ajudar a Deku Tree sem uma espada e um escudo? Aê. O quê? Me dá o selo aí. Eu quero o selo. Eu não tenho o meu equipamento ainda, mas... Se você quer passar por aqui, você deve pelo menos ter equipado uma espada e um escudo. Então você vai ter que achar uma espada e um escudo. É isso. Tá. Entra nessa casinha aí. Eu vou... O que é isso aqui? Isso você não pode fazer nada, por enquanto. Você vê um pequeno monte de terra... É, terra... É. Terra macia. É, terra macia. Você não pode fazer nada aí. Mas perfeito. Entra nessa casinha. Oi, não é aberto. Eita. Olha pra cá. Olha pra cá, desgraçado. Tô falando com você. Pressione Z e fale comigo com a... Aí ó, ele tá te ensinando aí. O Z aqui é no caso do Z. É. Toda vez que sua fadinha for pra... Olha, tá ouvindo que sua fadinha for pra lá? Aí você pode ir apressionando a Z pra mirar nessa pessoa. Pressione assim. Aí ó, aí fala. Sim, sim. É assim que se usa uma fada. Sim. Eu tenho a mesma voz da Sária. É, somos todos irmãos. Então é bom que você tenha uma... Parceira fada. Parceira fada. Eu vou te ensinar a... Eita, transformou. Virou de noite agora. Quando uma fada voa perto de uma pessoa ou uma coisa, Pressione Z para olhar nessaquela direção. Ah, é. Tá te ensinando que a gente acabou de... Se você usar Z, Target, Você pode falar com as pessoas à distância. Que nem estamos fazendo agora. Ha. Quando você não tem nada pra dar Target, Pra mirar, Você precisa dar Z pra olhar pra frente. Tente. Tente. Esse foi o que a gente já... É, o que a gente acabou de te falar. Tá. Entra. É uma pessoinha. É uma lojinha. O que é aquilo na prateleira, Dioguinho? Essa loja, ela vem de coisas que você pode conseguir na floresta de graça. Você sabe como usar uma deco, o escudo deco, e quando você conseguir o escudo, pressione Start para ir no subscrito. Nossa, quebrando a cor da parede. Selecione o equipamento com Z e R, ou R. Tá, tá, tá. Tá explicando o negócio só pra equipar, a gente vai te ensinar isso. Tá. Então para de falar comigo, moço. Depois que você equipou... É... É. 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 Fala, cutiozinha. Vai? Fala, cutiozinha. Oi! Eita! Vai na verão. Não, você tem que ir para os lados. Aí você vai para os lados ali. Eles vendem escudos, mas não... Mas vai no escudo, mas não espadas. Vem do lado ali, ó. Você precisa de 40 mil reais. Custa 40 dólares. Você vai ter que coletar 40 dólares, Dioguinho. Eu não posso roubar? Não. Sai daí. É, é só isso. Você vai ter que comprar esse escudo por 40 mil reais. Ai, como é que eu saio? Não. Você dá B. Vai ter que coletar 40 dólares. Anda, volta um pouquinho. Ai. Tem um truque. Tem. Tem um truque. Tem. Tem um paranauê que eu termino o jogo agora já. Anda para outra loja. Pronto. Tcharam, conseguiu um pouquinho de dinheiro. Você conseguiu 5 de dinheiro. Agora... O que tem nessa parede aqui? Agora você vai ter que procurar por aí, Dioguinho. Agora só falta... Agora é roubar. É roubar. Você pode pegar a grama e soltar ela com A. Quando estiver perto. Dá um homem aí. Essa é a única grama que você não pode pegar. Ele está falando alguma coisa. Eu sei. Minha intenção não era apertar nele. Se você segurar eu acho que vai mais rápido, meu Deus. Aí dá para você pegar... Eita! Ah não, você não consegue ainda. Você é muito fraco. Você não consegue puxar uma grama, Dioguinho. Você não consegue puxar uma grama, Dioguinho. Meu Deus. Ai meu Deus. Eu tenho que roubar. Sabia. Ou me prostituiria. Pega essa pedrinha aí. Aí joga. Olha para frente. As vezes... Ai, saiu dinheiro. As vezes sai dinheiro das pedrinhas. Ai, já estou vendo. Na aberta. Vamos ter que nos prostituir. Para conseguir dinheiro. Vai ter seu corpo aí. Opa! Você tinha feito isso antes, Dioguinho? Sim. É bom. Aqui, aqui. Acabou. Aquela casa tem uns baús também. Qual casa? Tem dinheiro aí em cima. Tem dinheiro aí em cima também. Isso é bizarro. Mas é... Aonde? Vai para baixo. Para... Não para... Aí é sua casa. Sua casa não tem dinheiro. Você é pobre, menino. Para cá? Não. Que que é aqui dentro? A casa do... Casa de outras pessoas. Da Sally, eu acho. Ué, tem uns coraçãozinho. Ela é cheio de amor para dar. Não adianta você pegar agora. Que já está com a vida cheia. Não tem nada. Oi. Pessoal, beleza? Eu sou o Mundo Alberto. Como vocês estão? Eu acho o Link desse jogo muito feio. Ele tem um cara muito... Cadê minha fada? Morreu. Ela está dentro de você. É sério? É sério. Aperta a alma mesmo. Aí. Eita. Ela estava dentro de você. Você tem que andar comigo. Calma, vai para o mundo. Eu estava em todos os seus orifícios. Eita. Para cá? É, entra nas. Essa casa é como uma... Essa casa é chicorita. Ah, aqui tem umas pedras também. Nossa, essa casa é meio chicorita, né? Ela tem uma folhinha em cima. Vai, procura os dinheiros aí. Opa, tá rico. Ganhou um real. Essa casa tem bastante. Vamos nessa casa então, pessoal. Vamos... Tem que buscar o dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Ó quanto tesouro. Eita. Uau. Um. Nossa. Vamos. É. É. Cinco. O Rupi desse jogo é bonito. Eu gosto. Cinco. Tá quase. É. 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 Acabou. Vamos, fadinha. Vamos. É muito esquisito esse fundo 2D. Nossa, gente. Eu vou demorar muito para me acostumar. É bom se acostumar, joguinho. Talvez quando eu tiver no episódio do Zen, seria... Falta dez de dinheiro ainda. Ó, tem cinco ali em cima. O azul é sempre cinco, tá? O verde é sempre um. O que você tá fazendo com a pedra, moça? E se... Via pública? Não pode isso, moça. E? Acho que se você pular naquelas plataformas, você consegue. Entra aí nesse mato. Esse mato? Esse mato eu tenho uns. Tem uns dinheiros. Como é que você acha umas cobras aí? Vá. Rota quatro. Tenta pular naquelas plataformas que você pulou antes. Que plataformas? Pra esquerda. Eu vi uma de dinheiro lá em cima. Aqui? Aí. Opa. Aí, já deu. Vai lá. Calma, eu quero mais dinheiro. Você vai conseguir dinheiro. Eu estou ganhando. Eita. Gente, eu tô conseguindo aqui. Dinheiro é uma coisa que não é muito difícil de conseguir no Zelda. Gente, e se eu pular aqui, eu morro? Opa. Opa. E se eu pular na casa? Você não vai. Mas, se você pular muito alto, você se machuca. Então, toma cuidado com isso. Ah, uma fadinha veio pra você. É. São todo mundo iguais. Nossa, o seu olho é meio... Agora você tem muito a aprender. O melhor lugar pra ir aprender novas habilidades é no centro de treinamento da floresta. É na colina aqui em cima. Não vai pra lá. Ignora ela. Ela não sabe o que falar. Por quê? Parkou. Vai lá comprar outro. Porque ela vai te levar pro caminho errado. Eita, você tá fulgando. Vish, vish, vish. Nossa, essa é a cerca mais fina do mundo. Olha isso. Acho que não era ainda. É pra esquerda. Aí. Aí, garoto. Eu morro se ficar muito na água, igual em alguns jogos. Ainda bem. Compre. Compre o escudo. Vai pro lado. Ah-ha. Nós temos agora o escudo de madeira. Iiii. Você conseguiu o escudo. Tá bom. Agora... Pra... Pra equipar você... Ah, pressione R pra você abaixar e se defender. Não. Não? Não. Nem dá pra você comprar alguma coisa. Pressione a start aí. Agora você vai ter que equipar o escudo. Eita. Eita. Vai pros lado. Você pode pressionar R pra ir mais rápido. Ou o Z. Ah, eu escondi. Eu escondi ali, ó. A pose, né? Ele tá com uma cara meio... Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês tão me controlando, não? Pronto. Pronto. Só dá a start. Pra salvar é só pressionar B. Nesse menu. Olha só. A cara do Link, mano. Ele tava... Quem são vocês? Meu Deus. Ó, agora se você apertar R você consegue se defender. Tá. É real de cima. Ah, tá. Ixi. Olha só. Olha só. É habilidade, ó. Olha só. E agora? O que que falta, Jogi? O que que falta é espadinha, né? Agora tem que ter uma faquinha pra matar o povo. Tá. Isso a gente vai te contar onde consegue, porque ninguém fala onde consegue, tá? Deixa eu procurar um pouquinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dinheiro! Uh! Tá rico. Tem certeza, Jogi? Sim. Não é aí. Você nem pode sair hoje. Tem outro cara te bloqueando aí. Então, né, Jogi? Tá, tá. Vai. Fala, então. Pra cima. Pra cima. Pra cima. É, melhor falar porque já vai ser chato quando eu ficar morrendo. Ah, isso vai ter que entrar num buraquinho que tem no meio dessas cercas aí. Tá vendo aí no fundo? Tô. Acerca mais fina do mundo. Eu quero ir tipo parkour. Então, vá. É. Assim não, né? É. Opa. Opa. Colonoscopia aqui. Entramos na bunda dele. Ai, tem umas pedras que ficam rolando aí. Você vai ter que fugir das pedras. Ai, meu Deus. Lembra que você tem o Z pra olhar pra frente. Ai, é o Z. Esse aqui de baixo. Isso. Ai, meu Deus. Olê. Eita. Ela virou em cima de você. Ai, mano. Mas eu tô conseguindo ver, gente. É por isso que eu tava falando pra usar o Z. Ai. Se você morrer nessa parte, Jogi. Eu vou morrer. Eu já sei que eu vou morrer. Ali, ali, ali. O seu primeiro tesouro gigante. Eita. Eita. Dá pra ver tudo, moça. A espada Kokiri. A espada do elefante em coreano. Ah, é sim. Você tem que equipar do mesmo jeito do negócio. Tá. A cara do Link olhando. Gente, eu vou morrer porque eu não sei o que chama com esses controles. De... De... Equipar lá. Olha quanta coisa tem pra fazer, Jogi. Ai, meu Deus. Que que é isso aqui? Esses negócios. Depois você vai subir. Mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Aí, ó. A espada. Yes! Tá mais pra uma faquinha, né? Mas tudo bem. Agora, sempre que você apertar B, você usa a faquinha. B, tá. Ha! E você cortou a placa. Não, mas que... Nessa placa estava como sobreviver de ataque zumbi. Agora, a humanidade está perdida. Ai, meu Deus. Ô, Josival. Ai, tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro eu quero. Ó, coração. Aí, recuperou sua vida. Shhh. Volta lá pro túnel da árvore. É do... Espera na coisa passar. Ah, não passa por aí. Não é aí. Aqui tem escrito como vencer de ataque zumbi. Adeus humanidade. Cara, eu tô nervoso com a placa. Eu não sei ler, então eu vou apertar tudo. Eu sou uma criança de 5 anos, então... Na verdade, eu acho que tem 7 horas. O link. Nossa, gente. Vai lá. Agora que você tem uma espada em escudo, você pode ir lá pro... Decutri. Menino. Menino, que raiva é essa com as placas? Aí. Nossa. Agora você pode cortar as gramas aí. Aqui eu vou... Às vezes sai dinheiro da grama. Ou outras coisas. Como são outras coisas? Quando você consegue outras coisas? Mais pra feitação assim. Com munição pra arma. Ah, tá. Podia sair uns bichão. Pra suas armas aí. Pra pistola. É. Suas munição pras metralhadoras aí. Ah, isso aqui podia sair uns bichos loucos. Vai lá pra árvore lá. Agora você pode matar ela. Sua missão é matar árvore. Peraí, peraí. Não, não é esse não, né? Esse é tipo... É parte do cenário isso aí. Para de... Para, menino. Não é assim que dá em cima de uma garota. Não é assim que você corta uma mina. Aí fica pra árvore, né? Árvore, árvore, árvore. Tá bom. Ali no fundo. Não é assim que você fura uma menina. Nada. Nada. Iiii... Fala primeiro comida e a gente encerra o episódio. É. Nossa, mas a gente fez nada. Você vai ter... É. É, né, Joggy? É, né, Joggy? Vai. Se você quer... Ah, não é o Asgore? Eu nem lembro a voz que eu dei pra ele. Se você quer passando pra Decutri, você deve ter uma espada e um escudo. He. Eu tenho, sou trouxa. O que é isso? Tá pensando o quê? Ah, você tem um escudo, Deku. Nossa, foi na cara dele um entido. E o que é isso? É uma espada mesmo. Eu roubei essa espada. Ah, isso é a Kokiri? A espada Kokiri? He. Que droga. Be. Mesmo com tudo isso, um fracote é um fracote ainda. He. Nossa, que vontade de socar esse cara. Eu, grande medo, nunca vou acertar você como um de nós. Nossa. Dane-se. Bullying. Droga. Como você é o favorito da Sonya e do Decutri? He. He. Grumble, grumble. Mata ele. Mata ele. B. Você vai falar de novo. Eu nunca vou te aceitar como um de nós. Aí ele fala a mesma coisa. Se você segurar o A, ele vai mais rápido. Ataca ele. He. Seu filho da mãe. Então, no próximo episódio. No próximo episódio a gente continua. Vamos ouvir. Não, não, não. Entra, não. Entra. Ah, não entra. Ainda não. Vamos ver o que tem pra frente. Ai meu Deus. Falou. Falou, pessoal. Eu não tô fazendo nada. Que que é isso? Tchau, pessoal. Tchau. Até. Gente, que que foi?